Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem falar com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XD Hoje vamos trazer aqui pra vocês o primeiro dos testes que eu vou fazer aqui com o xCloud Pra você que não sabe o que é xCloud, eu já postei alguns vídeos aqui falando como você faz pra assinar, como que você faz aí pra jogar com xCloud xCloud é o serviço da Microsoft aí de nuvens, né, de streaming Você não precisa aí ter um computador fodástico pra jogar, você pode jogar de um computador simples, sem placa de vídeo e pode jogar aí de um tablet, de um celular aí, entendeu? A única coisa que você precisa é ter acesso a uma conexão de banda de internet rápida Aqui no meu caso eu tenho 300 megas da Vivo Fibra, mas precisamente aqui no meu estúdio, aqui onde que tá todas as minhas coisas Eu tenho só 200 megas, mas eu já fiz os testes aqui e consegui funcionar perfeitamente o streaming de jogos Tá? Como que funciona isso? Você não precisa fazer o download do jogo É só você entrar lá no navegador, colocar o xCloud e ele carrega, a mágica acontece diante dos seus olhos O jogo carrega só do navegador, cara, não precisa baixar, não precisa instalar, não precisa fazer nada Simples assim, você pega, abre e o jogo roda, de boa Pra isso, igual eu falei pra vocês, precisa ter uma internet de banda de internet muito rápida Pois bem, o primeiro teste que eu vou fazer aqui com a xCloud aí da Microsoft É tentar rodar no navegador aqui do Playstation 4 É, eu vou convidar vocês a fazer esse teste aqui juntos, não tentei ainda, tá? Então eu vou abrir aqui o navegador do Playstation 4 É, eu tenho quase que certeza que não vai dar, né? Mas quem sabe dê, né? A gente vai tentar entrar no site lá do xCloud e entrar na nossa, fazer o login da conta aí da nossa conta da Microsoft Que tem a Game Pass Ultimate Pra gente tentar fazer o jogo rodar direto do Playstation 4, tá bom? Antes da gente prosseguir com essa experiência Peço sua colaboração, deixa seu like aqui nesse canal Ativa o sininho e se inscreve, cara, pra você não perder nada, tá bom? Mesmo que se você fazer tudo isso, dá umas passadinhas aqui por semana no canal Porque o YouTube não tá entregando conteúdo mais pra ninguém Então de vez em quando você passa por aqui que toda semana eu trago vídeos Um melhor que o outro, firmeza? Então bora fazer esse teste aqui, tá bom? Deixa eu dar uma viradinha aqui que eu tô... Cara, eu tô deixando o notebook carregando Tô fazendo um monte de gambiarra aqui pra fazer testes aqui Do xCloud aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar um zoomzinho aqui nessa tela Aqui do Playstation, ó Vou dar o zoom agora com vocês aqui olhando, tá? Ah, eu não vou conseguir fazer o zoom daqui, cara Não tem problema não Fazer o seguinte, eu vou arrastar isso aqui, ó Vou levar isso aqui pra cá Vocês estão vendo aí meu PC já tá com o xCloud aberto, né? Aí, só pra me mostrar pra vocês aqui o procedimento que eu vou fazer, tá? Deixa eu levantar isso aqui A tela aqui pra gente ver Esse anel que vocês estão observando aí do meu ring light, tá? Que eu tô usando pra iluminar aqui o ambiente Então vamos lá Eu vou pegar o link aqui que eu tô abrindo aqui no PC, cara Deixa eu minimizar a tela aqui F11 E tá aqui, ó O link é www.xbox.com.pt-br-play Esse aqui é o link que eu tenho que colocar aqui no Playstation 4 Pra ter acesso aí a xCloud, né? Vamos ver o que acontece Abri aqui o navegador do Playstation 4 Vou apertar triângulo pra mim ter acesso aqui pra colocar o endereço aqui em cima, né? Então vamos lá Vamos copiar aqui o link, né? Que tá aberto aqui no PC O aplicativo Xbox Entra direto pelo navegador e entra nesse site aqui que vocês vão conseguir, tá? Aconteceu isso comigo, inclusive eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso aí Porque vai ajudar muitas pessoas Direto do aplicativo do Xbox no PC não tá funcionando Não abre o jogo, não sei porquê Deve ser algum bug Agora se você jogar no navegador e entrar nesse endereço aqui Que eu tô colocando aqui no navegador do Playstation 4 Funciona de primeira, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó É... apertar R2 pra carregar esse link Que eu acabei de colocar aqui no navegador do Playstation 4 Vamos ver o que acontece É, amigos, e não foi, tá? Não foi Não foi Vou fazer o seguinte Vou apagar aqui o histórico de navegação Vou tentar entrar aqui, ó Pra gente ver se a gente consegue E não vai, cara Não vai Quando carrega, volta ali, ó Opa, agora foi, hein? Opa Ah, foi no Playstation ali Que merda Vou tentar limpar meu histórico de navegação aqui Vamos tentar colocar mais uma vez, amigos Vamos lá www.xbox Ó, já tá até aqui, ó Pronto Já tava até salvo ali Que maravilha É, amigos Infelizmente não vai, tá? Ó, na hora que a gente coloca lá Que vai E pede pra fazer o login ali, ó Não carrega, tá? Não passa desse etapa Vou tentar apagar isso aqui, ó Tá vendo? Ele reconhece que tem que fazer o login ali, ó No navegador E simplesmente não passa dessa etapa Que chato, né? Opa Abriu alguma coisa aqui, hein? Opa Abri aqui o site Consegui abrir o site, hein, amigos? Será que vai? Ó Tá falando dos jogos aqui E tal Tudo mais Game Pass Conecte agora mesmo Tenta fazer o login aqui, amigos Pra ver o que acontece Ó Consegui fazer o login, amigos Tá vendo? Já loguei aqui, ó Agora eu vou tentar colocar aqui Novamente mudar o endereço lá em cima Pra colocar igual do PC aqui, ó Que é barra play Depois de eu ter feito o logo, né? Eu tô trolando aqui o navegador, né? Que ele não deixou fazer o login Bom, amigos Por algum motivo ou outro Eu já sabia que isso ia acontecer, né? Infelizmente Na hora da gente fazer o login aqui, ó Tá redirecionando aqui Aparece isso aqui, ó Redirect Redirect O LR e tal F Play Cara, depois disso aqui Não vai mais Trava Mas já era de se esperar, né? Como que a gente Ia ser até um meme na internet, né? A gente jogar É... Xcloud aí do Playstation 4 É óbvio, né? Que a Sony Ou até mesmo a Microsoft Iria barrar isso aí, né? Então, infelizmente Não deu, tá? Não deu, ó Não vai de jeito nenhum, cara Na hora que vai carregar Não conecta Com certeza Futuramente Principalmente Nos consoles Desbloqueados aí Do Playstation, né? Quem tem console desbloqueado Dá pra você alterar tudo Com certeza, amigos Vai aparecer depois Futuramente aí Vídeos De pessoas Jogando Xcloud aí No Nintendo Switch No Playstation 4 Até mesmo no Playstation 3, né? Eu não duvido disso, tá? Infelizmente aqui O teste Que eu acabei de fazer Aqui no Playstation 4 Não deu certo, tá bom? Deixa eu voltar a câmera pra cá Pra gente encerrar o vídeo Mas é isso aí É uma curiosidade Que eu tinha, né? Falei Pô, ninguém tá falando Disso agora no momento Então eu falei Eu vou fazer um vídeo Sobre isso E não dá, tá? Quando você vai fazer O login da Xcloud Lá Que aparece pra fazer o login Fica nessa tela branca Infinita aí E não abre Tá bom? Eu tentei uma vez aí Consegui fazer aí Mas nem entrou Foi pro site aí Como vocês observaram E não foi, tá? Bom, amigos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desses testes Eu vou fazer esses Outros vídeos aí Vamos tentar fazer aí Sei lá No PS Vita Né? Vai que cola, né? Vai que a gente consegue Fazer alguma coisa aí É, vou trazer também Num tablet Que eu tenho aqui Da Samsung Bem fuleiro Vou tentar trazer aqui No iPad também No iPad 4S Que eu comprei em 2012 Vamos tentar fazer isso aqui Rodar, né? Porque é via navegador Então não precisa baixar O aplicativo Então não precisa De atualização nenhuma Só entrar no navegador Colocar o link E correr pra ser feliz, né? A maior dificuldade aí Nos tablets Eu acho que é conectar O controle Eu não tenho o controle Do Xbox One Que wireless, né? Sem fio Vou ter que comprar um Pra fazer esses testes Mas é isso aí Se inscreve no canal Apoie a gente, tá? Ativa o sininho E passa aqui pelo menos Duas vezes por semana Que sempre tá tendo Conteúdo novo Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Mesmo a gente não tendo Conseguindo, né? Mas eu sei que depois Outras pessoas Vão tentar a mesma coisa Por isso que eu já tô Trazendo o vídeo, tá bom? Então no Playstation 4 Não adianta que não vai Um abraço a todos Landermen XD Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho